O que vai acontecer no novo episódio de Essa Vida é Minha? Primeiramente não esqueça de curtir nosso vídeo. Mesmo que Nurã queira confessar tudo para não deixar Ifsun, Ifsun a impede. Ifsun culpa Nurã pelo que aconteceu com ela e uma grande briga começa entre mãe e filha. Enquanto Ifsun deixa a mansão e é enviado para Asir, Nurã retorna para Jelinsic Hill. Atis tenta desesperadamente ganhar um lugar na vida de Bahar, apesar dela. Enquanto isso, Nur descobre o que aconteceu entre Atis Bahar e Ifsun e conta a Atis o que sabe na frente dos outros. No entanto, ao contrário da sua intenção, esta situação deixa Bahar furioso com o Nur, isso faz com que Atis se sinta envergonhado. Ifsun fica horrorizada quando ela e Asit ficam novamente presos na pobreza, da qual ela escapou com várias mentiras. Ele recorre a um grande jogo para evitar ser pobre novamente. Assistimos a rebelião de Nurã contra a decisão de Memem e Mir de enviar Ifsun para Asir. Embora o que Nurã disse tenha sido o motivo dessa decisão, é claro que esse não era o plano dela. É da natureza desta série que os planos sejam interrompidos. Embora Nurã se opusesse ao envio de Ifsun para Asir, ela disse, e Ifsun é minha filha. Tenho certeza de que não há ninguém entre nós que admita a verdade com esta frase. O que o enfureceu foi que Ifsun, como sua filha verdadeira, estava se afastando dele. Claro, não sabemos se ele teria reagido da mesma forma se tivessem levado Bahar embora. O que não consegui entender foi que Memem e Mir interpretou essas reações como palhaçadas e disse, você não tem o direito de dizer nada sobre a vida da minha filha. Nossa! Uma pessoa não pode ter algum respeito por anos de esforço? Ver Nurã em ilhas tão ineficazes é outra característica de Memem e Mir que não gosto. Nurã respondeu a esta questão de palhaçada dizendo, eu sou mãe e disse mais uma vez, Ifsun é minha filha e acabou com isso. Porém, quando nossa filha Ifsun pegou o sais, ela não sabia o que foi como deixar ir. O peso de suas palavras atingiu até a mim. Além de sua raiva contra a mãe, ele também tentou tornar o jogo que jogava crível, e as coisas saíram do controle. O que Nurã poderia fazer? Ela cuspiu na cara da filha. Ele não deixou nada dizer. Ele mereceu mais do que suficiente. Na verdade, a questão sobre a qual Nur e Ifsun não concordam é a questão da honra. Quanto mais Nurã fala sobre honra, mais Ifsun enlouquece. Ficamos imaginando durante uma semana o que Ifsun faria quando visse a casa onde Asset estava hospedado. Provavelmente ficaríamos secretamente felizes enquanto ele enlouquecesse, certo? Mas Ifsun, isso nos colocou no canto errado. Ele olhou para casa desesperado para voltar como um bumerangue para a vida da qual queria fugir e tentou escapar com várias mentiras. Raramente vemos Ifsun triste, porque ela faz o possível para não ficar triste, mas ficou triste olhando para a casa de Asset. Depois de passar alguns dias com Asset, Ifsun, que sabia que não poderia viver com uma mãe que vivia da venda de contas, imediatamente colocou seu plano alternativo em ação. Ele disse a Asset com muita honestidade onde queria estar e por quê. Acabei de ligar para Ifsun de Honesto? Eu disse sim. Asset não disse nada e até ajudou o Memem e Mir a voltar para ela. A próxima lição é, esta é a sua justiça, mundo? Nós processaremos. Justamente quando você pensou que seria bom para Bahar ir para a escola, Ates não deveria começar a frequentar o curso de Direito Comercial? Isso foi arranjado por um professor amigo dele que ele conheceu por acaso enquanto ia ver Bahar. A princípio pensei, fique longe um pouco e não machuque mais a menina, mas depois concordei com o que ela fez. De que outra forma ele se perdoará? Ele sempre aparecerá diante de você, sempre lhe dirá e esperará pelo seu perdão. Muito bem, Ates, você está errado, mas está no caminho certo em termos de remuneração. Enquanto isso, Honur começou a entrar e sair da casa de Bahar com facilidade, com a vantagem de ser ex-integrante do Gelinsic. Ele também ganhou o reconhecimento da família como alguém que se salvou de Veazel. Como morador do antigo bairro, ele até veio levar Bahar para passear porque tinha total confiança. Naquela noite, ele soube por Nurã das experiências de Bahar e, quando viu que Ates também foi convidado para o bar que frequentavam, não se conteve. Furioso com o que soube, ele fez comentários visando Ates e suas ações. Na verdade, a princípio desejei que ele não tivesse feito isso, mas depois tentei entender Honur. Ates ficou chateado e saiu do local, Bahar ficou chateado e quis ir embora. Quando ele saiu, ele repreendeu muito Honur, mas acho que não foi necessário. Ates fez algo para merecer essas palavras, Bahar, não se esqueça disso. Além disso, você conversou com Ates e ficou chateado por ele ter ficado ofendido, Bahar. O que devo dizer para você? Você não ficou ofendido na mesa do casamento? Até Ates concordou com Honur. Ele reconheceu a enormidade e o crime do que fez. Ele também tinha vergonha de si mesmo. Além disso, estas são palavras inteiramente de Ates. Bravo Ates! Sua única opção para vencer Bahar é primeiro admitir seu erro. Você também viu que culpar Efsun não resolve nada. Claro, a adição de ácido à história mudou o curso da história, mas no final do episódio 2, acho que esse papel era muito fraco para Klawide. Embora eu achasse que isso entraria na história com força e agitaria as coisas, o bordado do vestido e sua aparência pura e ineficaz não me atraem. Se você tiver dúvidas sobre a lalidade das pulseiras Sakini, não deve comprá-las. Agora é dinheiro a lau quando você dá esmolas. Seus constantes insultos à Nura estavam ficando um pouco chatos. Se você tiver coragem, fale abertamente. Parece que Birgu o luso e começou a caricaturar um pouco seu papel como Sakini. Seria melhor se ele jogasse com um pouco mais de calma. Espero que você não tenha tido muitas esperanças quando Efsun conversou com Memem e Miri pediu ajuda para Asir. Era óbvio que essa ajuda não iria para Asir. Bahar teme que Atis seja um assassino por vingança. No entanto, a realidade é completamente diferente. Enquanto Edib luta pela vida ou pela morte no hospital, Atis também é levado para interrogatório policial. Memem e Miri está dividido entre a tristeza pela mãe e o senso de justiça. Efsun, por outro lado, está disposto a queimar todos os ataiens para se aproximar de Atis. Zangado porque Bahar duvida dele, Atis comete o erro de sua vida. Atis conta a Bahar todos os seus segredos para acabar com as dúvidas em sua mente. Quando Bahar descobre que a família do homem que ama foi brutalmente assassinada, ela entra em pânico. Enquanto busca vingança, ele teme que algo aconteça com Atis. Apesar de tudo, ela confia o segredo de Atis a Memem e Miri, em quem confia. Quando Memem e Miri descobre que sua família está envolvida em um crime tão terrível, ele fica horrorizado e vai acertar contas com sua mãe. Nosso vídeo informativo Essa Vida é Minha termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.